Olha, o Corpo de Bombeiros de Paranaguá também está participando da campanha de arrecadação de donativos para o Estado do Rio Grande do Sul. Parte das doações está nos quartéis para depois ser enviada a um ginásio aqui da cidade. Os donativos devem ser enviados amanhã até os gaúchos. O Estado do Rio Grande do Sul ainda precisa de um olhar atento e solidário de todo o país. Os estragos das fortes chuvas nos últimos dias são visíveis no Estado e a previsão do tempo deixa a situação ainda mais complicada. Pensando nisso, o Corpo de Bombeiros de todo o Paraná iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos, roupas e água. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná está recebendo em todas as suas unidades ao redor do Estado donativos. Então, esses donativos antes estavam recebendo água, alimentos não perecíveis e também a questão de produtos de higiene, produtos de limpeza. E agora nós passamos a receber também utilitários e também passamos a receber roupas. A campanha do Corpo de Bombeiros iniciou na quarta-feira e muitas pessoas já doaram. Muitos donativos, os donativos que vocês podem observar aqui atrás, eles são só de ontem. Então, é uma quantidade grande que veio só no dia de ontem, por ser o último dia, a princípio, antes. Mas as doações vão continuar ao longo da semana, até o dia 22. A campanha do Corpo de Bombeiros não acontece apenas aqui na cidade de Paranaguá e no litoral do Paraná, mas em todo o Estado. São diversos grupamentos do Corpo de Bombeiros que estão recebendo as doações da população do Paraná. Assim que tiver uma quantia considerável também dessas doações, elas serão encaminhadas para o Estado do Rio Grande do Sul. Juntamente com o Corpo de Bombeiros, atuam também as equipes da Defesa Civil, que estão realizando a triagem das roupas que estão sendo doadas. A partir desta sexta-feira, as doações deverão ser entregues no Ginásio João Hélio Alves, no bairro Jardim Esperança. Um local maior que vai comportar a campanha com mais eficiência. Esse local, o Ginásio Hélio Alves, aqui no Paranaguá, ele tem uma estrutura maior para receber uma quantidade maior de donativos e dar uma vazão melhor para esse material.